E aí pessoal, acho que essa é a última, o último comentário, acho que vocês vão ter um pouquinho de descanso da gente aqui. Regata de hoje, difícil, um vento de começo sul aqui do canal, muito fraco, teve que ser anulada praticamente a segunda regata, pelo menos o C30 do HPE. Aí o Cuca, como sempre, uma fé impressionante e um cheiro de vento, foi lá para o leste e conseguiu fazer uma última regata para o C30, HPE 25. E a classe off, um vento de leste muito legal, um vento de ontem, 12 a 13 nós, e o mar um pouquinho mais manso. Mas eu acho que o que é mais gostoso é que terminou uma semana de vela, com esse visual, com esse astral, é só para ter vontade da próxima, ok? Pessoal, super obrigado e que venha mais. Valeu!